Morena Móveis, famosa por vender barato. E essa semana a gente vai mostrar pra vocês promoções legais no preço à vista. Então vem na Morena Móveis, que só essa semana você vai encontrar, por exemplo, esse Home Cross, gente, de R$ 969,00 por apenas R$ 829,00 no preço à vista. Agora tem o kit de cozinha Laila, de R$ 659,00 por apenas R$ 549,00 no preço à vista. Vem na Morena Móveis, tem sempre um plano especial pra você. Olha, a loja é incrível, a gente tá mostrando um pouco do que ela tem e olha o quanto que você vai economizar. Na Bento da Cruz, no centro, R$ 518,00, tem também na Youssef Mansoor, R$ 422,00 e na Dom Pedro I, R$ 78,00. Vem pra cá, Morena Móveis.